Oi gente, eu sou o Joachim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano aqui no canal, sim, o primeiro vídeo de 2019 de Minecraft atividade do canal também, então eu já queria pedir pra você já deixar aquele like que é muito importante, mano, pra gente começar o ano com tudo, e se você for novo aqui no meu canal, já se inscreve aí, mano, seja muito bem-vindo, você vai ser um dos meus primeiros inscritos de 2019, então mano, se inscreve aí, ativa o sininho, rumo ao milhão de inscritos desse ano, que é nossa meta aí, fechou? Então lembrando também que eu faço live todos os dias na Steam Crash, é uma plataforma de lives, o link tá na descrição, vai lá me seguir, cara, sério, vai lá me seguir, que eu vou fazer lives até dessa série lá, tá ok? Então vai lá seguir todo mundo, eu tô esperando vocês lá, e lembrando também, gente, minhas redes sociais tá tudo aí na descrição, então é nóis, tá? Vai lá seguir e tamo junto. Bom, pessoal, o que que aconteceu no último episódio? No último episódio, pra quem não assistiu, eu vim aqui na vila dos youtubers, na vila do Casio e do AJ e do Stux, e basicamente eu vim aqui falar com ele pra... Cadê o porco, mano? Eu tenho um porco aqui, eu tenho um porco aqui, ele voou pra Nárnia, eu acho que eu matei essa vaga aqui, porque ela não tem um bonequinho muito louco, que depois eu tenho que configurar o controle, porque ele não tá, não sei, ele tá em outro controle aí, então né, eu vou, vou depois configurar pra pegar esse chapéuzão e ficar usando. Mas beleza, deixa eu matar esses porco aqui, tô precisando de comida, e eu vim aqui e tal, vim aqui visitar a vila deles, e falar pra mim entrar na vila e tal, né? Bom, eu tô adiantando os vídeos, então não sei a resposta dele ainda, tá? Eu terminei de gravar esse vídeo, tô esperando pra gravar o outro, então tô gravando o outro já seguido, então não sei a resposta, não sei se eles deixaram eu participar da vila, mas em breve a gente descobre aí. Então galera, vai comentar lá no vídeo do pessoal pra aceitar, pra me aceitar aí na vila, coloca assim, é, aceita o Jotinha na vila dos youtubers, aceita o Jotinha, vai lá no vídeo do caso, do AJ, do Stux, vai lá no pessoal, fechou? Comenta lá bastante, e é nóis. Eu tô matando isso aqui que eu quero fazer na coleção de chapéu, então eu tô matando tudo. Mano, eu tô matando tão forte assim que tá tudo voando em Nárnia, não sei, mas gente, vamos lá, eu preciso ir lá pra minha casa, porque hoje eu tenho o objetivo de melhorar, de dar um upgrade aqui nos meus itens, tá? Nas minhas fornalhas, sim, gente, ahn, por quê? Porque as minhas fornalhas, galera, eu preciso, ahn, daquele, de dar uma upada nelas, pra deixar elas mais rápidas, porque mano, elas tão demorando muito pra, pra queimar os minérios, e eu tô lotado de minério, tá? Então, aqui foi adicionado o modo das fornalhas, olha só, tem a Gold, tem a Iron Furnace, tem a Diamond Furnace, mano, tem muita fornalha da hora aqui, já vou aproveitar, já vou pegar a terra aqui, que eu preciso de vidro. Eu já vou pegar a terra aqui, e porque eu quero levar ela pra lá, porque eu quero pelo menos fazer uma de diamante, gente, será que a gente consegue a Diamond aqui, ó? Tal, será que a gente consegue? Porque essa daqui tem que ter Magma Cub, isso aqui você vai encontrar no Nether, e de Slime também a gente não vai encontrar, então tipo assim, a gente consegue fazer a diamante, pelo menos, tá ligado? Então já vai ser uma upada muito da hora, já vai ser um bagulho muito da hora, muito top pra gente fazer, e eu quero ver se essas fornalhas são realmente boas, né? Não sei se ela vai ser realmente boas, mas eu vou tentar fazer aqui, então, acho que já tô com areia suficiente, então eu vou voltar pra minha casa ali, lá pra minha casa, barra, esconderijo, barra tudo, mano, cadê? Cadê aqui, ó? Não precisa nem atravessar essa montanha, mano, o que eu tô fazendo? Só vim aqui por dentro, quebra isso aqui, e beleza, galera, a gente, é, 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 realmente é por aqui, é porque tá dando umas, sei lá, mano, tá estranho, meu, não tá renderizando o mapa certinho, deixa eu dar uma, sei lá, um botar aqui pra 13, tá demorando a renderizar isso aqui, mas beleza, tá, tá tipo uns bugs de Chuck, mas show! Tá, tamo aqui, é aqui em cima, né? Beleza, deixa eu pegar aqui, esses itens aqui que eu não vou usar, isso aqui, beleza, e vamos subir aqui, e tamo chegando na nossa hiper mega base super secreta aqui, até agora ninguém achou, então, mano, até agora tá super secreta e tá show! Aqui tá meu projeto de casa, que eu não vou continuar por enquanto até saber a resposta lá da vila, porque se eu for pra vila, eu não vou precisar, é, tipo, fazer a casa aqui, né, mano? Não vai precisar fazer a casa aqui, né, meu? Aqui, ó, deixa eu descer isso aqui, tá cheio de buraco aqui, que eu fico descendo, subindo, aí fica assim, ó, se, olha só, aqui é a minha barra, é, putz, eu deveria ter tapado ali, né? Tá dando, se bota, bota aqui, bota aqui, pronto. Vai tá uma, um disfarce mais, sei lá, mano, mas já dá a ver, mas a gente tenta, né, gente? A vida é feita de tentativas, né, então, se achar aqui, eu vou ficar bem triste, vou ficar bem triste, mas, né, meu amigo, aqui a base, hum, segue aí na minha base, galera, beleza, show! Bom, então vamos lá, vamos começar a dar início aqui nossas, ah, nossas fornalhas, a primeira a gente tem que fazer, pra gente fazer a, putz, eu tenho que fazer, meu amigo, vou precisar tanto ouro assim, hein? Tá, tem ouro aqui, tem mais ouro aqui, tem mais ouro, não sei, ainda bem que eu tenho muito ouro, sério, tá, já vou começar por essa aqui por baixo, que essa aqui eu não tô usando, e já vamos fazer a fornalha aqui de iron, galera, eu preciso saber se eu tenho muito iron também derretido, hum, aqui tem 13 irons, tenho sim, caraca! Tá, beleza, vamos lá, ó, tem a fornalhazinha normal aqui, vamos fazer aqui, ó, opa, show! Ué! WTF? Mano! Dá conflito, galera! É, eu vou fazer o seguinte, mano, já que tá dando um conflito, vocês tão vendo, eu vou dar, eu vou pegar no criativo a fornalha, eu vou, eu vou jogar os itens, tá, eu vou pegar, ó, vou tirar, eu vou gastar quantos itens? Caraca, mano, que bug, tá bugado, mano, eu vou, eu vou perder a fornalha, no caso, que vai virar, e eu vou perder um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, ahn, ferros, né, que se eu tô com 13, ó, putz, eu vou, vou, peraí, 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 eu tô, três, sete, oito, nove, dez, um, sete, oito, eu preciso salto de seis, né, o cara, tá, que, né? A matemática não tá fluindo, então, ó, vou guardar isso aqui, eu vou tirar isso daqui do inventário, tá, gente, ó, porque bugou, vou dar um game mode aqui, ó, eu vou tirar isso aqui, ó, vou tudo tirar, vou tirar isso aqui, e eu vou pegar a AeroFurnace, porque o Crash tá bugado, galera, AeroFurnace, só foi, aqui, ó, vou pegar ela, putz, é uma só, ô, 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 não vai, não vai roubar, caraca, mano, por que não tá pegando uma, aí foi uma só, show, galera, Porque aí, agora, eu consigo fazer meus itens normal, pra me fazer a próxima, tá, gente, só fiz isso, porque senão não daria pra me craftar, tá bugado o Crash, então, vamos lá, pra fazer a de ouro, é só ir revestir com ouro, então, vamos lá, tem aqui nossos ourinhos, show, eu espero que dê pra fazer, aí, caraca, vamos ver se essa, ah, eu não testei a, a normal, né, pra, a de iron, pra me ver se ela, ó, peijar, tá, deixa eu colocar aqui isso aqui, e vou colocar aqui, vamos ver se é rápido, caraca, já é muito rápido, mano, Olha a comparação, se a gente colocar aqui, vamos colocar, ó, olha a lentidão disso aqui, e olha a velocidade disso aqui, mano, já é OP, galera, já é OP, tá, deixa eu tirar isso aqui, não vou usar, agora não vai precisar derreter, olha isso, pra derreter, me, vocês viram, mano, vocês viram, aquela é mais OP, mas beleza, vou pegar ela aqui, show, pô, se me inventar tá cheio, hein, tá, beleza, e agora, eu preciso fazer a de diamante, Que é o nosso foco aqui, eu preciso de 4 diamantes, eu tenho diamantes aqui, putz, será que eu tenho diamantes aqui, pô, boa, moleque, tenho diamantes aqui, meu inventário tá mais lotado que a minha vida, meu Deus do céu, tá, vou pegar de diamante aqui, olha só, vamos colocar aqui, putz, eu preciso de, tá, vou colocar aqui isso aqui, e eu vou colocar essas areias pra derreter aqui, ó, show, porque aí já vai ser mais rápido pra gente, galera, olha só, eu preciso fazer vidro, e eu preciso de quantos vidros? Eu preciso de 4 vidros, então, vai ser 4 areias rapidão, e a gente já consegue fazer aqui, então já vai ser da hora, e mano, ela é muito rápida de ouro, juro, eu se pá, eu consigo fazer, ah, não, dá pra me fazer outra não, tá, mas já tá bom, já tá uma roupada, já foi da hora, e depois eu vou até avisar pro pessoal que tá bugado o craft, então, tipo assim, né, beleza, tamo aqui, deixa eu pegar ela de volta, tá, beleza, boa, putz, que que quebrei essa, né, não é pra ter quebrado ela, tá, Tá, tá cheio de novo, tá, joga isso aqui pra fora, e joga isso aqui pra fora também, beleza, aí isso aqui, volta pra cá, e algum item vai vir pra minha mão, beleza, algum salvador veio, tá, boa, vamos colocar aqui, show, ah, e aqui, aqui, e aqui, olha só, e boa, galera, fizemos a nossa fornalha de diamante, galera, olha isso, mano, olha isso, vamos colocar aqui, vamos testar? Vamos colocar esse bronze aqui, e olha a velocidade disso aqui, mano, é muito rápido, galera, olha isso, pra comparar, enquanto tá, ó, eu vou fazer assim, ó, vou, mano, olha só, vou colocar um aqui, beleza, tá, bota com um cavão aqui, com uma madeira mesmo, olha só isso, enquanto já foi um, um, dois, três, E, putz, vai pro, três, foi tudo lá, aqui foi um, mano, isso aqui é muito mais rápido, galera, e se pá, mano, a gente consegue fazer até upgrade, galera, upgrade, aqui, ó, os upgradezinho que dá pra fazer o que? Ah, advance de fuel, eficiência, tipo, aumenta a eficiência, tá, não sei como é que faz isso aqui, como funciona isso aqui, no caso, mas tá, tá bugando aí, tá, mas vocês comentem aí também, tá, gente, Que a gente já consegue fazer o upgrade, mas, gente, vou ficar, nossa, mano, já terminou tudo aqui, olha isso, vou até colocar tudo aqui, mano, pra ficar indo, tá, mas, gente, vou ficar com esse vídeo por aqui, queria agradecer a todo mundo que assistiu até o final, muito obrigado a todos vocês, E é isso, era aquele abraço, valeu, falou, e eu fui!